Fala, Nação Santista! Novamente, Rodrigão! Diretamente... Meti a gilete no meu boneco aqui, meu irmão! É, malandro! Agora sim, né, mano? Tá parecido com o pai. E é o seguinte, muitas novidades pra vocês hoje. Vou estar soltando pra vocês todas as contas e é o seguinte, mano. Jogador aí que vem atuando muito bem pela seleção brasileira de base, rapaziada, um dos líderes do time. E eu vou estar soltando pra vocês aqui um pouquinho da história do garoto. Então se você quer conferir, meu irmão, fica com a gente aí no vídeo, demorou? Então vamos lá, Nação Santista, para mais um vídeo. E é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, meu irmão! Porque é o seguinte, vocês se inscrevendo e ativando as notificações, você não vai mais perder nenhum conteúdo do Rodrigão do Aqui é o Santos. Temos uma meta aí de estar batendo 10k aqui no YouTube, rapaziada, até o final do ano. E se você se identifica aí com o meu trabalho, me ajude a estar batendo essa meta. Demorou? Porque aqui tá ligado, a lírica é pesada, tudo pelo Santos e pela Nação Santista, mano. Boletim da Covid. E é o seguinte, mano, atualizando vocês aí que o nosso professor Pucca teve alta hoje no Hospital Sírio-Libanês. O nosso professor ficará em casa aí por 10 dias em repouso, rapaziada. E após os 10 dias, ele poderá estar assumindo aí o Santos Futebol Clube. E agora, Nação, falando pra vocês um pouquinho do Pepe, o nosso canhão da vila. O Pepe venceu a Covid, mano. Então a gente está muito feliz, tá ligado? Porque, na moral, é uma doença muito preocupante e eu estava muito preocupado aqui com o Pepe e com o Cuca. E agora, Nação, falando pra vocês que o nosso presidente aí do Conselho Deliberativo, o Marcelo Teixeira, está com Covid-19. E nessa terça-feira tem uma reunião super importante. Porém, o nosso mandatário estará fazendo essa reunião virtual de casa, mano. E é uma reunião extremamente importante. E, mano, soltando um pouquinho pra vocês aqui da pauta da reunião, é a respeito dos empréstimos, rapaziada. E, claro, venda do Lucas Veríssimo. E agora, mano, uma surpresa aí pra você, Santista. Uma proposta aí do Diego Pituca, que eu vou estar explicando pra vocês. Demorou? Então, Nação Santista, é o seguinte. Hoje fomos surpreendidos aí por uma proposta do Caxima Antlis, que está interessada aí no Diego Pituca, o nosso cross da vila. E é o seguinte, uma proposta ridícula, mano. 1,2 milhões de euros, fazendo a conversão 6,5 milhões de reais. A princípio, o Santos recusou a proposta. Mas só que é o seguinte. O Santos é detentor aí de 50% dos direitos do atleta. E 50%, rapaziada, é do Botafogo de Ribeirão. Então, é o seguinte, mano. O Santos fez uma contra-proposta para o time japonês. O que está me preocupando bastante, mano. Porque, na moral, o nosso Diego Pituca é um dos melhores jogadores do elenco. E a gente não pode estar desfazendo um jogador tão importante para o grupo. Então, mano, se você tem a mesma opinião aí que a minha, já esmaga esse like aí, tá ligado? Porque, na moral, não vale a pena a gente estar desfazendo aí de um jogador tão importante, um dos melhores volantes do Brasil, rapaziada. Por dinheiro de pinga, mano. Então, é o seguinte, rapaziada. Já vamos começar a evitar essa situação. Porque o Diego Pituca não pode sair do Santos Futebol Clube, mano. Principalmente por valores tão baixos. E é o seguinte, o Kashima ofereceu aí salários astronômicos aí para o nosso jogador. O que pode estar virando a cabeça do mesmo. Então, rapaziada. É o seguinte, mano. Vamos levantar essa hashtag. Fica Diego Pituca. Pelo amor de Deus, mano. Demorou? A gente vai precisar fazer um vídeo aqui para pedir o Fica Diego Pituca. Porque o Diego Pituca está pensando em ir embora, mano. Você acredita nisso? O time japonês aí fez uma proposta para ele. Você gosta do Fica Diego Pituca? Aí você sabe, né? Então, é o seguinte, vamos fazer um vídeo para ele. Para a gente pedir para ele ficar no Santos. Sim! Aquele dia, o menino jogador, ele voltou. Então, você pediu para ele, lembra? Aí ele voltou, não foi? Sim. Então, vamos pedir para o Pituca? Uhum. Porque o Pituca não pode sair do Santos, né? Não. Não. Ele assiste os nossos vídeos? Será? Não sei, mas mesmo assim vamos fazer, né? É. Porque é o Santos, né? Porque eu acho que todo mundo que vai assistir vai avisar para ele. É isso. Demorou. Fechou? Fechou. Então, vamos lá. Demorou. É nóis. É nóis. Para a Nação Santista, hoje eu estou aqui para deixar um recado para o dinheiro Pituca. Dinheiro Pituca, fica no Santos, por favor. E agora, Nação Santista, é o seguinte, vamos estar falando aí do nosso monstro de Marinho. É só a gente se perguntar, rapaziada, quem é que acredita na gente? Quem é que acredita na gente? É só os meninos que estão com Covid, a nossa comissão de superimentadores também, mas tem o Marcelo aqui, mas é só nós que a gente acredita aí. Tem muita gente já esperando que o quê? Ah, não, porra, só tem menino e os caras não vai... Porra, o jogo é com os caras, os caras são líderes. Marinho está fazendo live aí com a torcida e é o seguinte, uma amiga minha aqui se emocionou bastante de estar falando aí com o nosso monstrão de Marinho. E é o seguinte, mano, o de Mário dá uma atenção para a rapaziada. E contando um pouquinho para vocês, uma história muito bacana. Marinho, rapaziada, já vendeu aí passarinho para estar comprando chuteira. E hoje é o ídolo master do Santos Futebol Clube. Então, mano, na moral, se você aí acredita no seu sonho, meu irmão, olha o exemplo do Marinho. Pega o meu exemplo aqui, mano, porque é o seguinte, eu abandonei tudo na minha vida, tá ligado? Para fazer o que eu mais amo no mundo, que é falar do Santos Futebol Clube. E é o seguinte, rapaziada, se você tem um sonho aí, meu irmão, corre atrás do seu sonho, tá ligado? Porque, mano, quem almeja sempre alcança. Coloca Deus na frente, meu irmão, e vai pra cima. E se precisar de mim, tá ligado, né? Tá ligado que aqui dá uma atenção mesmo. O Di Mário, rapaziada, é um cara que ele nunca abandona. Ele sempre quer explicar os problemas, ele se envolve com a torcida, ele manda feliz aniversário aí para a galera. E é o seguinte, mano, a gente só gostaria que os outros jogadores do clube, rapaziada, dessem a mesma atenção. Porque essa interação é extremamente importante, principalmente para o torcedor. Então é o seguinte, mano, Di Mário, fico muito feliz aqui pelas suas atitudes, tá ligado? A cada dia que passa, eu te admiro mais e uso os seus exemplos aí como inspiração. Então, mano, vai uma salva de palmas para você aí, meu pivete. É isso, Di Mário, tamo junto. E agora, Nação Santista, é o seguinte, momento da base. E o jogador que eu vou estar soltando para vocês aqui é o nosso zagueirão clássico, Kaique Fernandes. Você conhece o meninão? Malandro! Esse moleque aí, rapaziada, um dos líderes da seleção brasileira quando falamos de seleção de base. Campeão sul-americano usando a amarelinha e capitão do time. E falando para vocês aqui, começou aí a sua trajetória no futsal. Mas, mano, a família não sabia se o jogador ia ser nadador ou jogador de futebol. Mas é o seguinte, mano, pela sua qualidade, pela sua postura e pela sua técnica, tá ligado, né? Foi bater uma bola e chamou muita atenção, rapaziada. E começou aí no portuário, no futsal. Então é o seguinte, mano, a gente tem um zagueirão lá que é fera. Esse daí é fera, tá ligado? É aqueles zagueiros, rapaziada, que jogam com a cabeça erguida. Mano, e na moral, falando para vocês aqui, apesar da pouca idade, o moleque, mano, de uma estatura e de uma força física que vocês não estão ligados. E, claro, mano, a gente espera ver esse meninão aí estar chegando no profissional. Porque, na moral, mano, o moleque joga demais. E é como eu disse aqui no vídeo ontem, esse ano é o ano da base, mano. Se tem um momento que o Santos está dando oportunidade, é esse ano. Então é o seguinte, mano, já deixaram um apelo aqui para o Santos Futebol Clube. Cadê o Kaique, mano? A gente quer ver o Kaique aí jogando e se integrando ao elenco profissional. Porque o moleque é muita qualidade. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti A gente sabe que tem jogadores ali na frente dele, mano. Falando um pouquinho pra vocês de um destaque extremamente importante, que tem pouca mídia, mas muita bola. O senhor meninão, aí Wagner Leonardo, joga demais o palha, mano. E é o seguinte, Caicão precisa estar aparecendo aí no time profissional, tá ligado? Porque, mano, na moral, um jogador da qualidade do Caic, a gente precisa, mano, lançar precocemente. E aqui nesse canal vai ser assim, mano. A gente vai começar a pedir os meninos e estar trazendo todas as informações aí da garotada pra você. Porque aqui, meu irmão, aqui é a base. E a gente dá uma força mesmo para essa molecada. Demorou? Diegão, vai embora não, meu irmão. Fica no peixão. Pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Não pensa só em grana não, mano. Torcida aí te ama, tá ligado? Você é um jogador extremamente representativo na torcida. E você não pode sair assim não, mano. Porque, mano, se você sair desse jeito aí, a gente vai aí na vila. Tá ligado? A gente vai estender umas faixas aí, pra você ficar. Porque a gente não vai deixar você ir embora, meu irmão. Você não vai mesmo. Você vai ter que ficar, tá ligado? Porque você é nosso, meu irmão. Você é nosso e ninguém tasca. Agora, se vir um time europeu aí, fazer uma oferta irrecusável, aí beleza, mano. Aí é contigo. Mas essas ofertas aí, mano, não sai do peixão pra ganhar dinheiro não, tá ligado, mano? Porque você, mano, você é um cara aí totalmente diferenciado e representativo. Demorou, meu irmão? Fica no peixão. Então, hashtag, 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 fica Diego Pituca. Fica. Pelo amor de Deus. Demorou? E esse... Foi o vídeo... De hoje. De hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. E deixa... O like. Porque é muito importante para a gente estar... Esqueci, meu. É muito importante para a gente estar desenvolvendo o nosso trabalho no YouTube. Eu e a Fervorosa aqui. Deixa o like, eu quero ver. Então, é o seguinte, rapaziada. Tudo pelo Santos. Tudo pela Nação Santista. Uma boa noite e fiquem com Deus. Porque aqui... É o Santos! Tamo junto, meu irmão. Até amanhã. E tem o fim... E tem o fim... Obrigado.